O jogo não para. Moisés, olha, fez uma graça em cima do Rando. Francisco estava desatento. Olha o contra-ataque. Tocou na mão do goleiro. É, o equipe de louvor não quer saber de nada, não. Ele quer sozinho. Opa, falta. Falta. Juiz não deu, dei. Pronto, apitei. Olha, 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 Moisés, Moisés. Moisés. Tregou a bola para o adversário, rapaz. O que houve? Se enganou. Tocou na área. Atenção. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Ó, Vander, último dia, último dia como seminarista. É, agora já se formou e daqui a pouco está consagrado o pastor da Igreja Batista do Iticica. Parabéns, Vander. É, arrebentou. É, último dia como seminarista, daqui a pouco. Consagrado. Vamos lá. Fez um golaço, foi, pô, está tudo contente, ó. Mas ele era um mole azaga, olha só que bobeira. Time dos caras. Ó, Francisco, 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 Francisco. Deu mole. Olha o seu trabalho, ele tocou. Olha o Moisés, Moisés, Moisés com a bola. Tocou. Olha aí, Francisco. Vai, Francisco, toca, Francisco. Tocou. Olha, tocou de novo o Francisco. Ah, Francisco, Francisco, Francisco. Ó, Vander, ó, Vander, chutou de primeira. Tocou. É, se tu fizer, boa, rapaz. Vamos lá. Olha aqui, toca aqui, Moisés. Ele não toca, ele cansasse de abater, já não ouvi ninguém. Eita, eita, o que que houve aí? Calço sozinho, a grama deu uma banda nele. Um montinho artilheiro. Vamos ver aí. Tá bem, tá bem. Tá gravando, não é mesmo? Esqueci, cara. Fala aí, Bruno. Geralmente, o goleiro não faz gol. Ele era, papai te ama. Valeu, Bruno. O goleiro não faz gol, né? E até esqueceu, levou um lençol, mas agora eu já fiz um gol. Isso aí. Golaço. Foi um golaço, por sinal, uma bomba. Parabéns. Bora. Bora, Moisés! Mas ele tocou, ele não enxergou direitinho. É o cansaço, já bateu, ferrou, né?